E olha gente, agora vamos falar sobre um esporte que também traz muita saúde para o corpo, que é o futebol de areia. A gente te conta tudo no quadro É Gol da Saúde. Roda aí! Futebol de areia é um esporte praticado no Brasil todo. Ele é originado do Rio de Janeiro. Pelo fato de lá no Rio de Janeiro eles praticavam, na verdade, com outras regras. Era 11 jogados, 11 na linha, 11 contra 11. Porque basicamente futebol que comanda o nosso país todo. Mas o futebol de areia hoje é praticado basicamente no Brasil todo. E no Nordeste, pelo fato de eles trocaram de praia, principalmente hoje é muito praticado. Pelas crianças, pelos adolescentes, até pelos adultos também. Pela facilidade que nós temos de correr na areia, pelo fato de ser descalço. Então isso facilita qualquer pessoa a praticar o futebol de areia. Então hoje é um esporte bem democrático no Brasil todo. Ele oferece muitos benefícios. E o primeiro que eu poderia citar é o trabalho do cardio. Ou seja, ajuda bastante na saúde do coração. Isso te ajuda também no emagrecimento. Ou seja, porque você vai correr mais, teu coração vai trabalhar mais. E com isso tu vai ter uma saúde bem melhor. Eu poderia citar pra você outro benefício. A tonalicidade dos músculos. Ou seja, porque você correndo na areia, automaticamente seus membros inferiores vai estar muito mais fortalecido. Isso dependendo do profissional de educação física que possa te orientar. Sempre respeitando a idade e limite de cada um. O terceiro benefício seria o bem-estar da prática do futebol de areia, do exercício físico. Porque ele vai te aliviar também no estresse do dia a dia. Quando você pratica o exercício físico, que hoje é recomendado em média de 15 a 30 minutos. E isso sempre trabalhando a pessoa em si. Ou seja, você tem que ver realmente qual o indivíduo que você vai trabalhar. Tirando a intensidade pra que você não possa colocar algo mais ou a menos. Pra que ele possa realmente ter um benefício do bem-estar no futebol de areia. O quarto benefício seria a questão de você ter a consciência do seu corpo. A consciência corporal. Onde você realmente pode saber do que faz. E trabalhar seu corpo de uma forma que a sua mente também se torne mais precisa. E mais consciente do que você está fazendo na areia. Então você fica mais saudável. O quinto benefício seria a questão dos impactos que a areia tira em relação aos movimentos que você pratica na areia. Se você realmente correr num espaço onde se torna um pouco mais difícil você pisar. Então a sua musculatura vai ter um impacto maior. E a areia consegue fazer com que realmente você tire esse impacto. Então se você está se recuperando de alguma lesão também. A areia vai te ajudar a fortalecer e você não ter tanto impacto em algumas articulações do seu corpo. Então vai te ajudar bastante em relação a fazer movimentos na areia. O futebol de areia, seja no dia a dia ou nas férias, é sempre recomendável. Você pegar a sua família, vir para a praia e praticar um esporte maravilhoso. E realmente cuidar da sua saúde. Pague menos. Viva plenamente.